Música Ó, pra quem não tenta ir Essa aí é a décima No meio de cinco filhas Essa aí é a décima molha que eu faço Olha aí, ó Tá de roxo Olha aí Olha ali Olha aí Olha aí Olha aí, Amai Olha aí, ó Tem que nós vamos carregado aí Tem que nós vamos carregado, olha aí Olha aí, Amai LB Olha aí Essa aí já é a décima Aí, ó Tá afunilado aí Tá igual um fudinho Aí Tá vendo? É pra quem não tem